O beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rap, eu sento ação de ver onde a grana tá Eu tô, na cristal da onda, os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na boca do céu Suave, jarela, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo, mas tá, a gente dá atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Tá ligado que todo mundo é rei, porque eu morri, porque eu matei Tá ligado que todo mundo é rei, porque eu morri, porque eu matei Te pego a ramelô na pista, porque eu tô rimando, agora não cisca Até porque tu tá rimando, você não pisca Seu cabelo tá mais feio do que esse grito da cista Mas tá suave, sinceramente, mano, agora cê bate a nave Até porque, mano, o bagulho é sem reticência Seu parceiro manda uma poesia bonita e cê vem falar de aparência Eu falo de aparência, tudo bem Fazendo freestyle, meu truta, cê sabe que agora eu vou além Até porque, meu mano, cê sabe eu ser improvisado Eu falo de aparência, o nome disso é cuidado Aparência, mano, contra mim você não pode De fé feio, de cabelo loiro, cê só tirou o bigode Otário, só precisou disso Cê sabe, mano, que eu faço rap foda, por isso fica omisso Sincero, eu tirei o bigode, né, mané? Fazendo freestyle, meu louco, cê sabe que eu vou a pé Até porque, meu mano, cê sabe que cê dá pala Seu bigode quer sair, não aguenta as merda que cê fala Demorou! Pode pá, sinceramente, mano, agora vou te matar Até porque, parceiro, o bagulho é sem pudor De fé sempre foi conhecido por tacar a merda no ventilador Aê, família, vamos por ordem de rima, certo? Aê, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Quem gostou das rimas do De Fé faz muito barulho Aê, pra confirmar, família, com vontade, segunda fase começando, certo? Aê, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho De Fé Aê, De Fé 1 a 0, certo? Vitinho e Mineiro Vitinho começa, Mineiro termina Todo mundo com a mão pro alto Quebra, caralho Batalha do estudante é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Batalha do estudante é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Ó, é desse jeito, meu mano, não se esqueça Porque a noite, a calada é fria Olha só que eu te mando um é tiro de bereta Porque na sua mente vai fazer tipo gira Não, vai fazer gira Eu já corto o carro Tô tirando de giro De moto, meu aliado Viu como é que é? Como na neblina sigo calmo Na noite me camuflo Pele sempre de parda ao Cê fala dos menor Que você é espelho Cê tira de giro, menino Vê se toma jeito Porque eu te falo, menor Se inspira em mim E aí, menor, se inspira quando eu rimo assim Não é se inspirar em você É me inspirar em mim mesmo Me encontrar dentro de mim Esse foi o meu maior erro A diferença como que eu vou te matar Depois que eu me encontrei Eu nunca mais me vi por lá O seu maior erro, meu mano É uma questão de visão Me encontrar, meu mano Foi minha salvação E é concreto É a salvação Desse castelo Sorte, agora Cê pode me explicar Que eu posso muito bem Me ajudar Mas sou o maior demônio Que eu posso me enfrentar Eu sei todas as minhas forças E as fraquezas pra constar Boa família Aê, vamos por ordem de rima Certo, daquele jeitão Barulho com vontade, família Aê, quem gostou das rimas do Vitinho Faz muito barulho Barulho para as rimas do Mineiro Aê, barulho para o Vitinho Mineiro Levanta uma mão e segura para o Vitinho O Vitinho, segura Aê, um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Levanta uma mão e segura para o Mineiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aê, terceiro round Aê, terceiro round, é Achei que era barulhinho, por certo? Aê, mineiro começa, de fé, responde, quatro vezes de cada agora, família É, então, acho que nesse jeito é o melhor O assunto que ele puxou É verdade Você tem que entender que poesia não é tudo Você falou isso daí para o meu parceiro no passado Só que agora você está me enfrentando Você vai bater ou vai continuar babando, meu aliado? Poesia não é tudo A mente é cronqueta Pode crer, meu mano Você está no meio de uns poetas Mas está suave, tio, que de você dá até dó Não é pão de queijo, Mineiro Agora você é pãozinho de vó Não Está totalmente enganado De queijo falaram da outra vez que eu colei arrombado Viu como é que é? Como você está ultrapassado É dos poetas e das poetisas, desgraçado Mano, falou eu ontem, pode pá, meu aliado Só que esse assunto já foi ultrapassado Já está mega no passado Se pá que você entende Na batalha eu sou foda, por isso você se rende Você está mega no passado, só que não entendeu Que eu te matei no futuro e o presente você perdeu Viu como é que é? Como o presente sou eu Então é o cavalo de Troia, porque hoje você perdeu É, pode pá, meu mano, que agora nós cometeu Você é cavalo de Troia enquanto eu sou Perseus Mas você percebeu, por isso que é ultimato Mano, matando o semideus e agora logo eu te bato Você é Alperceu, então vou encontrar Eu sei aonde que esse raio está Você viu a diferença, como vou te matar Eu sou cavalo, anda em L e L e pode te matar Pode pá, meu mano, é sem pudor O raio tá comigo, eu saí voando no sapato voador Que paque você pega, agora você é otário Sabe que nessa batalha, meu mano, você é hilário Põe muito barulho pra batalha, filha Caralho, esse cara faz tudo Aê, vamos pro ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Mineiro faz muito barulho Barulho pras rimas do De Fé Aê, levanta uma mão e segura pro Mineiro Segura, segura, aê Um, dois, três, quatro, cinco, seis Levanta uma mão e segura pro De Fé É isso, De Fé, família E Vitinho, próxima fase